Humberto! Humberto! Humberto Costa, sempre grita, fala senador! Bem, companheiros, companheiros aqui presentes, eu gostaria de começar a saudar nosso companheiro, grande prefeito da cidade de São Lourenço, nosso companheiro, Hétor Ilabanca. Saudar o nosso companheiro governador, candidato à reeleição, Eduardo Campos. Saudar nosso companheiro de chapa, Armando Monteiro, candidato ao Senado, conosco. Nosso candidato a deputado estadual, já eleito pela Força do Povo, Vinícius Laboca. Nossos deputados federais, José Chaves e Eduardo da Fonte. Nossos candidatos a deputado federal aqui presentes, Arlindo Siqueira, Pereira. Saudar nosso deputado estadual, Lenilson, e saudar também a cada um, a cada uma de vocês que aqui compareceu. É uma alegria para nós todos estarmos aqui em São Lourenço. São Lourenço é uma cidade do futuro hoje. E durante muito tempo, como disse Vinícius, era considerada tão somente uma cidade dormitória. Onde as pessoas, por não terem emprego, procuravam trabalho fora do município e aqui voltavam apenas para dormir e voltavam para suas casas. Isso dificultava o município ter recursos para investir e melhorar a vida das pessoas. Foi na administração de Heitor e Ladanca. Nessa parceria construída com o governador Eduardo Campos, que São Lourenço da Mata começou a enxergar o futuro. Com a ajuda, com o apoio de Zé Chaves e Eduardo da Foque. Muitas coisas se fizeram aqui em São Lourenço. São Lourenço conquistou, pela decisão do governador, a implantação da Cidade da Copa, que vai gerar milhares de empregos. E, acima de tudo, vai gerar um futuro para o município de São Lourenço. Conseguimos, com o governo federal e com o governador do Estado, a duplicação da BR-408. Estão aí as roupas, o programa Minha Casa Minha Vida, a Academia das Cidades, que vai começar na próxima semana. E tantas e tantas obras e ações que fazem agora o que o povo de São Lourenço possa acreditar no seu futuro. E o que garantiu esse sucesso, Heitor e Vinícius, foi exatamente a nossa unidade. Essa parceria que foi construída com o Lula, que foi construída com o Eduardo e que teve você, Heitor, à frente dessa articulação. E, minha gente, como nós queremos avançar ainda mais, essa parceria, essa unidade tem que continuar. Agora, com Dilma, presidente da República, com o Eduardo, governador, e fazendo com que as coisas continuem no rumo certo em que estão. Todo mundo sabe que o Brasil mudou. Hoje, nosso povo tem orgulho de ser brasileiro e recuperou a sua autoestima. Em sete anos e oito meses, foram 14 milhões de carteiras assinadas com emprego para a nossa população. Foram 31 milhões de brasileiros que entraram na classe média. 24 milhões que saíram da miséria. E o Brasil, que vem crescendo, como há muito tempo não conseguia. Pernambuco, por seu lado, também avançou bastante. Geramos 220 mil empregos em apenas três anos e oito meses. Atraímos grandes empreendimentos. Daí a refinaria, daí o estaleiro. Estão aí a transnordestina, a transposição, a duplicação das BRs e tantas e tantas e tantas outras ações que fazem com que Pernambuco seja hoje um Estado respeitado e o seu governador seja considerado o melhor administrador do Brasil nesse momento. Pernambuco, que avançou também nas políticas sociais, melhoramos a saúde, melhoramos a educação, diminuímos a violência com a nova política de segurança pública. E é por isso que no dia 3 de outubro, Pernambuco já está anunciando o que vai fazer. Vai reeleger Eduardo Campos para mais quatro anos de governo e para conduzir Pernambuco para um futuro melhor. Vai desculpa aí